O amor ao canto. O canto é amor. O canto é partilha. O canto é integração. Eu lembro-me da minha mãe dizer que eu tinha quatro ninhos. Punha-me em cima do balcão da taberna com um churrinho e cantava com os homens. Em cima do balcão para estar à altura deles. Quero dizer, comecei a cantar como muito novinho, muito novinho. Daí, quando dei por mim, eu estava a cantar a lentexano da forma que eles o cantavam e, pronto, ingressei no grupo. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. A taverna é um local sagrado. Por mera casualidade, talvez por o amor que a família teve sempre o canto da lentexano, lá sempre se cantou. E chegámos a ser multados. Por estar cantando, depois das dez e meia, que era o horário das tabernas. O horário de recolher. Começava a cantar e a meter nos copos com aquilo que as iam os bronzes. E até à meia-noite ou à uma da manhã, era até que os vizinhos se queixavam à polícia. Era assim. E, pronto, isto faz parte da história do canto. Grande parte destes estilos eram cantados por poetas populares, nas feiras, nos mercados. E depois começou-se a chamar moda quando depois daí começava a ser cantada em vários sítios ao mesmo tempo. Porque moda para ser moda é uma cantiga que tem que ter o crivo do tempo por cima. E só é moda. Se um grupo sozinho a cantar é património desse grupo. Não é moda. É uma cantiga. É moda quando é cantada em Cuba, em Ferreira, na Vidigueira, em Alvide, por aí fora. Quando se canta em muitos lados. Independentemente da interpretação que se faça, com algumas variantes, algumas variações, mas a moda é cantada. E só é moda quando, de facto, é cantada em muitos lados. A lentejo, a lentejo, a terra sagrada do pão. Eu em Diroa, lentejo, mesmo que seja no verão. A lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo. A lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo. A lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo, a lentejo. As it is presented to us by the subsidiary body. Are there any objections to the adoption of the draft decision? Y a-t-il des objections? Je ne vois pas. Alors je déclare donc la décision 9,10, 35, adoptée. O cante alenterrano, chão polifônico de l'Alentejo, sul do Portugal, sobre a lista do patrimônio cultural e material de l'humanidade. A questão do cante ter passado a património trouxe-nos reconhecimento, responsabilidade e trouxe um reconhecimento que eu já tenho dito em vários sítios publicamente, enquanto responsável das cem-feiras, trouxe-nos um reconhecimento não só para o mundo, mas também pelos nossos. A gente nova entrar agora com os grupos, com este passo grande que se deu de o cante ter chegado a património da humanidade, a malta nova começou a ser mais receptiva e a pensar mais em começar a cantar. E acontecia muito, antes do cante ter passado a património e ter sido reconhecido pelo mundo, acontecia muitas vezes, à saída com as mulheres para ir cantar, me perguntarem onde é que eu ia trajado. Mas não este trajado, era um trajado de gozo. Na minha terra não se diz mascarado, diz-se ensaiado. Então perguntaram-me muitas vezes onde é que eu ia ensaiada. Então onde vais, Mariana? Ensaiada. Sefeira. Então eu não me ensai de sefeira, traj-se de sefeira. E hoje a pergunta que as mesmas pessoas fazem é, então Mariana, onde é que as sefeiras vão cantar? Vocês não param as poças, vocês não param. Então houve aqui um reconhecimento de que afinal não somos todas doidas, afinal sabemos o que é que andamos a fazer. E o reconhecimento dos nossos, muito bom para o resto do mundo, mas acima de tudo para nós, sem feiras de pias, o reconhecimento dos nossos. Temos que ter cuidado com o que estamos cantando e temos que ter cuidado em preservar. E eu disse isto muitas vezes, até nomeadamente em meio para isto, disse eu logo isto em entrevistas. O que há para fazer por o canto, realmente é muito interessante e temos que lutar por isso. Mas eu acho que o mais preocupante é permanecer aquilo que os antigos nos deixaram, porque não fomos nós que fomos a Paris, que foram eles. Exatamente. Eles é que foram, eles é que nos deixaram cá esta coisa. Eles são um veículo, três vezes. Eles vivem para a nossa garganta. E eu, exatamente. E eu tenho muito esse cuidado, muito, 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 de quando estou a dar os ensaios, de fazer tal e qual como eles fizeram. Porque já lá tive o meu avô. E como mestre do grupo, tenho sempre o cuidado de fazer como eles fizeram. E quando tenho algumas dúvidas, vou aos arquivos, vamos lá, a cassetes antigas, e assim, é pá, vamos lá, aqui ouvir como é que eles faziam esta. Marcos, aquilo é estudado ali quase de sílaba por sílaba. Como todos os grupos do concelho, a Casa do Cante acabou por ser, e acaba por ser a nossa casa também. O que é que nos traz? Traz-nos suporte? Traz-nos projetos? Traz-nos divulgação? O museu é um sítio específico, estático. Mas o papel do museu em si não pode ficar dentro das paredes, das quatro paredes. E nós, à semelhança do processo de chegar ao museu cinco anos depois da classificação, também estamos a trabalhar já há algum tempo numa coisa que acaba por se tentar fazer em todo o lado, e nós chamamos aqui a Rota do Cante, é uma coisa, o nome não é nada apelativo, é o normal. Mas o que é que é isto? É tentar ter o nosso canto disponível para quem nos visita, e para quem está, para quem vive cá. E isso é muito complicado, tendo em conta a própria disponibilidade dos cantadores e dos grupos corais. Houve o objetivo de mostrar e ter o canto disponível, nunca deixando para trás uma premissa que é não interferir na vida do movimento coral. Ou seja, não vamos buscar os homens à força e estão disponíveis aqui à segunda, à terça. Bom, com este trabalho que tem vindo a ser feito e ver como é que poderíamos ter o canto disponível, chegamos a uma conclusão que o canto só consegue estar disponível se utilizarmos os momentos em que ele tradicionalmente já acontece. Para ter isso muitas vezes disponível, tivemos que ir aos ensaios. E ir aos ensaios foi pedir aos grupos corais, é pá, abram lá a porta do ensaio. E foi uma medida muito bem tomada. Cada um grupo, e a experiência aqui no Conselho, se agora temos 14 no ativo, qual era a ideia? Era ter quase canto, dia sim, dia não, se cada um dos grupos corais abrisse a porta uma vez por mês, para as pessoas poderem assistir ao ensaio. Temos estado a trabalhar nisto, neste momento estamos com 7, 8, 9, 10 apresentações por mês. E como digo, sem interferir na vida dos grupos corais, aos poucos. E queríamos chegar a um nível em que os grupos assumissem que, independentemente de qual fosse o dia da semana, o dia 1 era o grupo de serpo, o dia 3 era o brinche. Tentar chegar aí, mas isto como digo, sem forçar nada. E mostrar aos grupos se acham-se tanto de acordo que possamos fazer assim. É muito interessante trabalhar com, enquanto cantadeira, trabalhar com a Casa do Cante, mas depois, enquanto colaboradora da Casa do Cante, trabalhar com os grupos é muito interessante. Muito interessante. Nós percebemos a dinâmica de cada um. Cada grupo é um mundo. Isto é um trabalho muito interessante, muito enriquecedor, que nos enriquece enquanto pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.